Aqui na Santa Emília Toyota, setor de seminovos, eu tenho uma dica para te falar. Se você procura uma caminhonete, não compre sem antes passar aqui. O Pasquini te espera com toda a equipe para fazer um ótimo negócio, não é, Pasquini? Sem dúvida, Marisa, olha só essa Chevrolet S10 Advantage 2016 de R$ 73.900 por R$ 70.900. Toyota Hilux SR 2015 Flex de R$ 84.900, se leva por R$ 82.900. Ford Ranger 2017 Diesel Limit a top de R$ 142.900 por R$ 139.900. Uau, são tantas opções excelentes que fica até difícil escolher, mas pode vir que o Pasquini te ajuda. Em qual telefone? 21-32-21-32. Ou passe direto aqui na loja, né, o Viário Contorno Sul, finalzinho da Fiuza e ofertas também incríveis para você, hein, lá em Franca, na Avenida Champanhar.